Oi, lindinhas e lindinhos! Tudo bem? Gente, no vídeo de hoje, meus amores, nós vamos testar hackers secretos aqui do Avatar World que tá rolando na gringa, gente! Sério, galera, tá rolando na gringa vários hackers secretos aqui do Avatar World e teve uma menina que fez uma postagem, gente, que dizendo... Ficou mais ou menos assim... Eu consegui abrir a porta do sapinho fazendo desenho de sapo lá na nova sala de artes aqui do Avatar World e eu fiquei... What? Mas, gente, sério, será mesmo, galera, que vai dar pra gente abrir finalmente a porta do sapinho igual essa gringa? Gente, eu não sei se o vídeo dela foi em edição ou não, eu só sei que ela mostrou no vídeo realmente abrindo a porta do sapinho. E, óbvio, eu falei, por que não testar isso no meu canal? Porque vai que a gente consegue também, né, meus amores, abrir essa porta do sapinho? Porque, ó... Já faz tempo que a gente tenta abrir essa porta do sapinho, né? E nada, galera! Então, hoje, a gente vai testar esse hacker secretos, se é verdadeiro ou se é fake, né, gente? Se é falso! Pra gente poder testar ele aqui no Avatar World. Todo mundo sabe que o Avatar World teve duas atualizações esse mês, meus amores, que foi... Essa casa aqui, ó, bonitinha, que chupinha... Inclusive, gente, eu decorei a minha casinha, em sério, ó... Ah, ficou muito bonitinha, gente! Ela ficou toda séria aqui! Olha como ela ficou tchutchuca, galera! Só a cozinha, assim, que ainda tá meio abagunçada, né, galera? Porque tem umas taças aqui, né? Que eu resolvi pegar e acabou que eu nem coloquei no lugar, galera. Mas, assim, tô arrumando minha geladeira, tá? Não reparem na bagunça da minha casa. Depois eu faço um vídeo de rotina limpando a casa. Vocês querem, gente, que eu faça um vídeo de rotina aí, aqui, limpando as minhas coisas no Avatar World? Que eu posso tá fazendo pra gente se divertir? Enfim, galera, essa daqui foi uma das decorações que eu fiz e, por sinal, ficou super bonitinho. Mas no vídeo de hoje, a gente não vai falar sobre essa casa e nem sobre decoração, gente. A gente vai falar mesmo sobre a porta do sapinho que tem aqui na creche do Avatar World. Todo mundo tá esperando há muito tempo abrir essa porta do sapinho. E, gente, sério, sem mentira, eu vou ver se eu acho um trecho do vídeo pra mostrar a menina... Eu vou ver se eu coloco aqui do lado, tá, gente? O trecho do vídeo da menina mostrando a porta do sapinho abrindo. Gente, sério, eu tô muito chocada. Eu não sei como que ela conseguiu fazer isso, mas eu vou testar esse ráquer secreto. Então, se vocês gostam de vídeos assim, já vai deixando aqui o super like, boy, tu like, girl. E, claro, meus amores, compartilham com todos os amiguinhos de vocês. E a gente também vai fazer a nossa doce do likezinho, porque teve uma galera que falou... Eu tô ficando triste com você porque você não tá mais fazendo a doce do likezinho. Eu falei, gente, eu esqueci a doce do likezinho nos meus três últimos vídeos. Desculpa, pessoal, não vou mais esquecer, tá bom? Então, bora lá. No passinho, no passinho, no passinho do likezinho. No passinho, no passinho, no passinho do likezinho. Compartilha com os amiguinhos. Deixa teu like e um coraçãozinho. Essa é a tropa, a tropa da Nathzinha. Essa é a tropa, a tropa da fofoquinha. Pronto, meus amores, fizemos a nossa dança do likezinho, todo estiloso, bonitinho, arrasando, 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 arrasando. Gente, arrasa, né? Vocês gostaram do meu lookinho, gente? Vocês gostaram do meu lookinho? Gostaram do meu lookinho, gostaram? Ah, o meu lookinho é bonitinho. É do pacote novo, gente. É do pacote novo. A minha bota tá aparecendo até que eu vou andar a cavalo. Ah, gente, fala a minha andar a cavalo aqui no Avatar World. Deveria ter uns cavalinhos pra gente, né? Eles deveriam fazer uma fazendinha, né, galera? Pra gente poder plantar nossas coisas. Olha que legal que seria se o Avatar World fizesse uma fazenda. Porque aí, galera, a gente conseguia plantar todas as nossas frutinhas, os nossos legumes. E aí, a gente não precisava ficar indo no mercado, porque toda vez que a gente vai no mercado do Avatar World, as coisas começam a cavar. Aí, tipo assim, eu não sei se o mercado se repõe as coisas sozinha. Aí, dá muita raiva, porque as coisas vão acabando de lá e depois não tem como a gente pegar mais, né? O mercado se repõe sozinho. Gente, eu nunca parei pra pensar nisso. Mas, enfim, meus amores, vamos lá fazer esse novo hacker secreto. Deixa muito like nesse vídeo pra gente poder testar novos hackers, tá? Gente, é o seguinte, ó. Todo mundo sabe aqui, ó, que tem essa nova sala secreta. E, gente, essa nova... Secreta não, né, gente? A nova sala de artes. E aí, o que que é a... Gente, eu fiz uma... Uma zona aqui na... Meu pai do céu. Eu fiz uma zona. Ó, vou colocar esse desenho aqui. Ué, não dá... Por que que não dá pra colocar o desenho dessa menina aqui, gente? Mas que palhaçada é essa? Eu tinha feito essas coisas aqui pra gente poder testar essa bagunça, né, galera? Aí, o que que eu percebi, gente? Que a gente consegue ganhar vários presentes grátis daqui, certo? Só que aí, gente, aparece vários desenhos pra gente fazer. E aí, o que que a gringa falou? Ela disse que a gente tinha que fazer o desenho, procurar o desenho pra fazer e fazer o desenho do sapinho. Aí, vai sair uma folha dessa daqui, ó, tipo assim, com o desenho do sapinho. Aí, a gente tem que pegar esse desenho e levar lá na porta do sapinho pra poder abrir. Dizendo ela, gente. Bom, galera, eu vi isso no vídeo, tá? Que cai um presente e aí, nesse presente, que cai a chave da porta. Será que essa menina tá fazendo montagem? No fim, galera, a gente vai testar e vai descobrir se isso é verdade ou não. Então, assiste esse vídeo até eu ver. Então, bora lá, meus amores. Primeira coisa, pra eu poder começar a pintar aqui, eu vou colocar a roupinha de pintura, né? Que é pra gente ficar adequado. Aí, a minha, o negocinho da cabeça eu vou deixar aqui do lado. Beleza. A gente vai tentar, eu vou tentar, galera, fazer vários desenhos. Até eu ver qual que vai aparecer da porta do sapinho, ó. Então, por exemplo, esse aqui já apareceu. Aí, galera, como que faz pra pintar? Que eu vi que, tipo assim, ó. Ah, que ela não pinta, não. Como que ela fez pra pintar as coisas? Será que tem que pegar isso aqui, galera? Ó, e aí a gente pinta assim. Ah, tem que pintar direto aqui. Entendi, tá bom. Então, vamos lá. Vou jogar isso aqui fora. Esse aqui também fora. Beleza, gente. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui pra ela poder pintar. Vamos ver o que que ela vai pintar. Cadê os negocinhos de pintar? Pô. Aqui, ó, apareceu. Pra ver, ó. Eu vou testar os quatro primeiros, né, gente? Pra ver se os desenhos vão aparecer. O desenho do sapinho. Ó, o primeiro apareceu a tiazinha da cozinha. Beleza. Aí, a gente vai pra segunda bolinha e vamos clicar de novo nela. Então, bora ver o que que a gente vai ganhar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai aparecer o tiozinho. A gente vai guardar isso daqui. Porque tudo isso a gente vai levar. Aí, a gente agora vai pra terceira bolinha, gente. Ó, vocês têm que testar todos eles. Que é pra ver qual deles vai aparecer o desenho do sapinho. Ó, de novo. O do policial. E agora, a gente vai pra última bolinha. Vamos ver qual deles. Acho que vai ser o diretor agora, gente. Vai ser o do diretor. Ó, e ó. É isso mesmo. Do diretor da escola. Então, vocês já sabem como pegar as quatro caricaturazinhas. Aí, o que que a gente vai ter que fazer? A gente tem... Se a gente fizer o segredo normal do Avatar hoje, A gente teria que pegar esses negocinhos aqui E entregar pra esse pessoal da foto, gente. Mas aí, aqui tá aparecendo vários desenhos aleatórios. Então, bora ver se a gente consegue encontrar esse desenho do sapinho, gente. Porque no vídeo dela, ela fez o desenho do sapinho. E fez... E fez tipo uma entradazinha, galera. Então, bora ver se eu consigo, ó. Aqui apareceu o das flores. Que foi a primeira bolinha. Agora, eu vou pra segunda bolinha. Vamos ver se vai aparecer. Gente, eu já tô super ansiosa pra aparecer. Eu vou jogar esse... Ai! Olha que lindo esse. Gente, olha que lindo esse desenho de gatinho. Caramba, eu amei. Olha que bonitinho. Gente, então é verdade. Parece que tá aparecendo uns desenhos aqui diferentes. Ó. De vaquinha. Agora, de gatinho. Bora ver. Eu vou tentar desenhar o terceiro. Vamos lá. Ó, apareceu esse daqui também. Que dá pra gente colocar num quadro. Esse aqui também do refrigerante. Com refri. E, ó. Agora apareceu esse daqui, gente. Mas não é nenhum desses. Tem que aparecer o desenho da porta do sapinho. Então, a gente vai ter que procurar, procurar. Aí, tem aqui, ó. O desenho dessa vaquinha. Vamos ver, gente. O que que ela vai desenhar. Eu acho que eu vou colocar... Ai, que bonitinha! Ai, que bonitura! Gente, que coisa linda! Olha, a gente não consegue desenhar. A gente não consegue desenhar a vaquinha. Ó, aqui ela consegue pintar. Também ela não consegue pintar muita coisa, né? Aqui ela só tá fazendo desenho de pintura. Beleza. Eu vou deixar ali na ponta. Eu não vou mexer nesse desenho agora. Agora, a gente vai tentar fazer outro desenho. Então, bora lá. Vou para a quarta bolinha. Ah, não! Eu cliquei no negócio errado. Gente, peraí. Eu vou colocar o raizinho aqui também pra fazer desenho. Pra ver se a gente consegue fazer alguns desenhos diferentes também. Com o personagem dele, tá? Pra gente não ficar só com uma pessoa fazendo desenho. Gente, será que se a gente entregar alguma coisa... Esse aqui pra essa menina... Gente, onde que essa menina fica? Ela tem uma tira na cabeça. Será que ela tem alguma coisa a ver com a porta do sapinho? Se a gente pintar essas coisas... Que eu vi que a gringa também pintou. Mas eu acho que não vai adiantar nada a gente pintar essas formas geométricas. É, galera. Eu acho que não vai adiantar de nada de nada. A gente vai ter que procurar o desenho da porta do sapinho mesmo, se a gente quiser encontrar isso. Meu Deus, olha o tanto de desenho! Gente, eu tô passada chocada! Olha a quantidade de desenho! Aqui, ó. Aí agora a gente vai testar esse aqui. Bora ver. E eu vou testar outro, né? Porque eu quero ver se eu encontro o desenho da porta do sapinho! Ai, meu Deus do céu! Eu tô super ansiosa! Vamos ver se vai dar certo. Gente, ó. Eu tô testando vários aqui. E assim, galera. Eu não sei se esse hacker secreto. Eu acho que essa menina... Ela deve ter feito uma edição daquelas bem brava pra ela poder ter conseguido colocar. Olha que bonitinho! Agora saiu um diferente. Esse aqui é diferente. Vocês viram? Ó, esse aqui é muito fofo. Dá pra gente colocar um quadro. Aí aqui eu vou colocar outro desse aqui também. Deixa eu ver aqui desse mapa. Olha, gente! Ele também fez outro. Ai, que bonitinho esse! Gente, eu amei! Olha que fofura! Eu vou no último. Vamos ver. Ai, eu amei esses últimos desenhos aqui. São os mais lindos de todos. Ó, mais... Esse aqui é pra gente colocar um quadro na cozinha. Gente, que lindo! Amei! Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O último vai ser esse aqui. E eu vou testar mais um. Que vai ser o último também do lado de lá. Vai ser da... Olha que lindo! Primavera! Ah, meu Deus, que fofo! Gente, eu amei esses quadros! Sério, eu tô apaixonada. Olha! Outro diferente também da vaquinha! Pera, eu vou testar mais um. Eu vou testar só mais um. Deixa eu ver. Vou testar desse aqui. Vou ver com ele. Eu vou testar qual. Vou testar outro. Ai, meu Deus, que bonitinho, gente! Do coelhinho! Galera, pode ser que esse Hackers Secrets dela realmente seja verdade. Como pode ser também que não seja verdade. Por que eu tô falando isso? Porque vocês percebem, gente, que tem vários desenhos diferentes aqui? Vários, vários, vários. Então, pode ser realmente que ela tenha razão que ela fez o desenho da porta do sapinho. E ela realmente deve ter ganhado a chave pra poder abrir a porta do sapinho. Mas eu já testei aqui vários desenhos e realmente, gente, é muito difícil. A única coisa que ficou faltando eu testar foi entregar esse quadro aqui, ó, pra essa menina. Só que, gente, sério, eu não sei onde que essa menina tá. Porque, tipo assim, ó, aqui na sala ela não tá. Ela não é a professora. Deixa eu ver se lá fora tem ela aqui. Gente, será que ela trabalha aqui na escola, essa moça? Vamos ver, ó. Pra cá ela não tá. Pra cá também não tá. Gente, deixa eu entrar aqui nessa sala de música. Deixa eu ver se ela tá aqui na sala de música. Não, não. Também não tá. Também não tá. É, na sala de música ela não tá. Será que ela tá naquele negócio de yoga? Deixa eu ver se ela tá na sala do diretor não tá. Será que nessa outra escola ela tá? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Será que ela tá aqui fora? Gente, eu acho que essa moça não é daqui da escola. Eu nunca vi ela por aqui. Os alanços jogando bola, bonitinho, tchuchuquinho. Lá, lá, li, lá, li, lá, não tão aqui. Será que essa moça poderia estar? Nas casas ela não tá, no salão de cabeleireiro não tá, na estúdio de dança ela não tá, no shopping ela não tá. Gente, será que ela tá aqui no yoga? Não, galera. Ela não tá aqui no yoga. Caramba. Onde será que ela tá? Deixa eu ver, aqui é essa plantinha, né, gente. É, aqui ela não tá, ela tá tipo com um negócio na cabeça, galera. Onde que ela poderia trabalhar? Numa loja de roupas? Numa loja de tênis? No shopping? Na pizzaria? Deixa eu ver se ela tá na pizzaria. Olha, novos personagens. Ai, que bonitinha. Olha que bonitinha essa cadeirinha de bebê. Que roupa, né? Gente, não sei onde que essa moça tá. Eu acho que aqui na loja de móveis ela não tá. Nas lojas de roupa ela também não tá. E se vocês souberem onde essa moça tá, gente, deixa aqui embaixo nos comentários. Porque eu queria muito testar esse novo hacker secreto do Avatar hoje. Mas infelizmente a gente não conseguiu encontrar realmente essa chave, galera. Eu não sei aonde, como que essa menina conseguiu fazer isso. Mas enfim, se vocês conseguirem ou aparecerem aí no jogo de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários, meus amores, que eu quero muito saber se esse hacker secreto ele realmente funciona. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa no teu super like, boy, teu like, girl. E claro, meus amores, compartilhem com todos os amiguinhos de vocês. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau.